Olá amigos, graças e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu vou tentar focar aqui pra vocês. A belezura dessa florzinha. Olha que mimo, tão linda né? Coisinha tão pequenininha, tão perfeita, linda demais. Que mimo essa flor, né? Muito fofinha. Olha a minha mãe de mil, como tá grande. Cheia de mudinha nas pontas. Eu tenho três espécies, né? Dessa mais mil. Tem essa que tá cheia de florzinha. E tem essa daqui que tá no vaso. Também tá cheia de mudinha nas pontas. É muito curioso, né? Tem umas que a mudinha já nasce com mudinha. É muito engraçado. A mudinha já nascer com mudinha. Minha calanchói tá tão grande. Eu vou ter que trocar ela de vaso, porque esse vaso aqui tá muito pequeno. Essa com flor. Coroa de Cristo. É que é uma eufórdia. Essa tá cheia de florzinha. Cheio de batonzinho pra dar flores. A rocélia também tem uma flor que é um mimo, né? Olha só. Eu sempre mostro a minha rocélia. Mas eu nunca parei pra focar uma florzinha, né? Tentar focar aqui uma florzinha. Difícil focar. É um mimo também. Outra florzinha que é um mimo também. Deixa eu parar pra observar, olha. Columéia peixinho. É um mimo. Uma fofura. Muito fofo. Aqui, mais um pouquinho de florzinha fofinha. Lindas, né? Vou tentar focar aqui. Tão minúsculas, né? Mas tão encantadoras. A gente fica assim... Encantada, né? Vamos dar uma pequena volta... Pelo jardim. A minha azulzinha. Azulzinha também é outra. Que encanto. Mimo. Eu sou apaixonada por essas flores tão minúsculas, mas que nos enche de alegria. Amo demais. As plantas aqui tem crescido tanto. Mais uma. Menda, né? Essa é uma das melhores épocas, né? É primavera. Onde somos assim presenteados todos os dias com flores. Quando não é flores, são folhas, né? Tem folhas que não tem nem necessidade. Tem plantas que não tem nem necessidade de dar flor. Mas aqui tem uma florzinha também. Só que tem plantas que nem tem necessidade, não tem nem necessidade de dar flor. Porque elas só por si já são assim encantadoras. Olha, aqui mesmo. Coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. A rosinha também. Mini rosa. Olha essa. Linda, só a folhagem em si já é algo assim da gente ficar apaixonado, né? É apaixonante. Vamos aqui ver mais um pouquinho de flor. Olha. Cor de rosa. Hortência, né? Isso aqui tá bem misturada. Essa aqui tá totalmente cor de rosa. Tem outra aqui, né? Essa daqui é muito curiosa. Eu não conhecia. Até então, eu comprei uma muda de uma suculenta e veio essa planta aqui, né? O dono do garden falou pra mim que era flor de pau. Ela é dura. Não conhecia. Olha as folhas dela. São grandes e brilhosas. Mas a flor é essa daqui, olha. Ela não tem beleza. Mas ela é exótica. Ela tá com várias florzinhas, né? Tem aqui, tem uma pequenininha ali, ó. Bem pequenininha ali dentro, branquinha. Não conhecia. Eu não conhecia. Não sei nem o nome científico dela. É linda, né? Muito diferente. Bom, então aqui eu encerro. Beijão pra todos. Fiquem com Deus. Se você ainda não se inscrever no meu canal, se inscreva. Comente, compartilhe. E pra você que é inscrito, um beijo no seu coração. Deus continue te abençoando sempre. E pra você que é inscrito, um beijo no seu coração.